Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar o tipo de carrinho no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com o seu usuário e senha. Será então aberto o dashboard da Shopify e o que nós iremos fazer é vir do lado esquerdo no menu lateral até a opção loja virtual. Então vamos clicar. Será então aberto a página de temas e aqui vai ter então o tema que estamos utilizando na nossa loja que ele tá com a tag tema atual. E aquilo que nós iremos fazer é vir do lado da direita e clicar no botão personalizar. Então basta clicar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema e o que nós iremos fazer aqui é vir do lado esquerdo, bem lá na lateral, vai ter três ícones. E aqui nós vamos clicar no ícone do meio que é uma engrenagem, que é a configurações do tema. Vamos clicar. Será aberto um novo menu de configurações do tema e nós vamos descer esse menu até o final e lá por as últimas opções vai ter um campo chamado carrinho. Nós vamos clicar. E após clicar no carrinho, agora vai ter tipo de carrinho. E aqui é onde a gente escolhe o carrinho que a gente quer utilizar. Existem três tipos. O deslizante, o página e o notificação pop-up. Então por padrão aqui no meu está como o deslizante. E para mostrar para vocês a diferença eu deixei aqui a minha loja aberta. Então eu vou abrir um produto qualquer. E aqui ao abrir o produto eu vou vir aqui na opção adicionar ao pedido. E ao adicionar ele vai abrir no lado da direita o carrinho. Então aqui vai ter o carrinho assim que as pessoas vão visualizar todos os produtos. E elas vão finalizar a compra e ir para o checkout lá no botão abaixo finalizar a compra. Então esse é o carrinho deslizante. Agora temos também a opção de notificação do pop-up. Então eu vou colocar aqui notificação do pop-up. E vou salvar para mostrar para vocês. Então vamos voltar na nossa loja. E aqui após recarregar a página eu vou clicar em adicionar ao pedido. E após adicionar ao pedido o carrinho pop-up ele mostra aqui. E tem adicionado ao carrinho. Então ele vai mostrar aqui em cima como se fosse pop-up. E a pessoa pode clicar e ir direto para o outro carrinho. Então esse seria o carrinho aqui de pop-up. E por último temos então o tipo de carrinho página. Então eu botei aqui na página e vou salvar. E agora vamos voltar na loja. E agora ao adicionar o carrinho ele já vai redirecionar automaticamente para essa página de carrinho. Então essas são as diferenças. Essa aqui é o estilo página. E aí a gente tem o deslizante que abre do lado da direita. E o pop-up que mostra uma notificação. E se a pessoa clicar ver carrinho ele vai ser redirecionado para essa mesma página aqui. Então são esses três tipos de página de carrinho que existe. Então você pode escolher qual você deseja. Eu vou deixar ativo a opção de notificação de pop-up. E para você alterar depois de selecionar basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. E prontinho após salvo agora já foi alterado o tipo de carrinho entre os três que já vende sua níveis por padrão aqui na Shopify. E com isso então você aprendeu como alterar o tipo de carrinho aqui da sua loja no Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.